A emissão de passaportes foi retomada após o governo liberar o repasse de mais de 37 milhões de reais. A repórter Vanessa Lima traz os detalhes agora ao vivo e direto da Capital Federal. Ô Vanessa, muita gente continua aguardando essa emissão do passaporte. Tem previsão da entrega desse documento para os próximos dias? Conta pra gente, um bom dia pra você. Bom dia, César. Olha, não tem nenhuma previsão, tanto que a própria Polícia Federal usa o termo o mais rápido possível para a entrega do documento. E isso para as pessoas que fizeram o pedido até o fim do dia de ontem, entrega que seria mais ágil em relação àquelas pessoas que fizerem o pedido a partir de agora. Para essas, a Polícia Federal afirma que elas vão ter que ter paciência porque a entrega do documento vai ser ainda mais indefinida. E essa entrega de pessoas que fizerem o pedido a partir de agora depende da liberação de mais dinheiro. Segundo cálculos da própria Polícia Federal, para a normalização do serviço seriam necessários 74 milhões de reais. A entrega do passaporte havia sido suspensa desde o dia 19 de novembro, justamente por falta de dinheiro. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia.